Solta o som, Mamara. Ó, ó a música. É pra cá não. Agora, direita, esquerda, pisa, vira. Direita, esquerda, dois. Esquerda, direita, dois. Balança. Cruzou. Direita, esquerda, pisa, vira. Direita, esquerda, dois. Esquerda, direita, dois. Balança. Cruzou. Direita, esquerda, pisa, vira. Direita, esquerda, dois. Esquerda, direita, dois. Balança. Cruzou. Direita, esquerda, pisa, vira. Direita, esquerda, dois. Esquerda, direita, dois. Balança. Cruzou. Trusão! Trusão! Balança! Trusão! 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 Não é uma delícia essa música? Ainda tem mais? Tem o piano Parece que acabou Vamos lá, Samira Vamos esperar a batida O DJ foi essa versão Que tem uma parada no meio E a gente não conhece Agora sim E a gente não conhece